Olá, eu sou a Thelma e hoje é dia de update das leituras e eu vou dividir esse vídeo porque eu estou com uma mania de ler tudo ao mesmo tempo agora, então preciso dividir um pouco. Hoje vou falar da Muralha, que é o nosso projeto clássicos, como está a leitura e também eu comecei a ler uma biografia que eu estou adorando, é O Mago, é a biografia do Paulo Coelho. E para o próximo vídeo eu falo das leituras de suspense que eu tenho feito, tem bastante coisa, mas vou dividir um pouco. Mas antes da sequência, os convites de sempre para vocês se inscreverem aqui no canal, curtirem esse vídeo se vocês gostarem, se inscreverem lá no Instagram e assinar a newsletter, que sempre tem o convite, tem o link na descrição do vídeo e vocês podem se inscrever, é gratuita e fala de suspense e romance. Esse é o tópico que é os gêneros que eu mais gosto. Vamos então para o update de leituras. A Muralha é a nossa leitura clássica do mês de junho. Eu agora acabei de perceber que eu estou atrasada, atrasada, porque a gente encerra sempre no último domingo do mês a leitura com um comentário, com uma sinopse, se for o caso, ou uma resenha, ou o que for mais pertinente. Não sei como que a gente vai fazer dessa vez. E a Muralha, da Diná Silveira de Queiroz, eu já devia estar na metade, passado da metade, mas não, eu estou na página 100 e alguma coisa, eu não me lembro. Leitura muito interessante. Quando você começa, pelo menos essa foi a minha impressão. Você estreia um pouco a linguagem, tamanha a capacidade da Diná de te colocar no século XVIII, no começo do século XVIII, na colonização do Brasil, nessa chegada da personagem Cristina, portuguesa, que vem ao Brasil para se casar com o Tiago, que mora aqui em São Paulo. E ela chega no Porto de Santos, eu acho que é o Porto de Santos, boa pergunta. Eu acho que não ficou tão claro isso, mas chega e ela precisa subir a Muralha, a Serra do Mar. E qual não é a surpresa dela ao não encontrar Tiago esperando por ela, o príncipe encantado que ela sonha se casar. Ele que é primo dela e está prometido, está feito aí o acordo desse casamento. Ela vem de Portugal para se casar com ele e esperava que ele estivesse ali no Porto para recebê-la. Não, é um grupo de indígenas que fazem parte da fazenda do Tiago que foi recebê-la. Uma pequena comitiva com mulas para ir subindo a Serra do Mar com os baús gigantescos de roupas que ela trouxe. E o que eu estranhei foi a linguagem, tamanha a perfeição que a Diná faz isso, de nos transportar para lá. Então, é um português de Portugal, é uma maneira bem distinta de falar. Então, no começo eu falei, nossa, é um romance de época. Século XVIII, nessa situação Brasil-colônia, a influência portuguesa aqui, essa mistura com os indígenas, com a população local, é bem diferente. E a princípio eu falei, nossa, será que eu vou me adaptar? Eu logo solucionei a minha dúvida em relação à adaptação, porque eu costumo estabelecer uma meta de páginas a serem lidas por dia, para que eu não tenha nenhuma surpresa no final do mês. Então, eu mais ou menos conto isso. Eu fico contando para não ter qualquer surpresa. E fiz isso para a muralha e, de repente, eu me pego lendo muito além do que eu havia previsto. Nos dias que eu pude parar para ler, não dá vontade interromper simplesmente porque eu cheguei na minha meta. Você quer saber o que vai acontecer nessa história. E você se adapta à linguagem e ela é muito interessante, muito bem construída. Você vai conhecer a família do Tiago, que tem o patriarca, a matriarca. Os homens, eles não estão na casa, na uma fazenda. Eles não estão porque foram nas entradas. Aliás, expedições para o interior de São Paulo, para o interior do Brasil, talvez, onde, pelo que eu pude entender até agora, me parece que eles vão à casa de indígenas. Que há um comércio escravagista nesse sentido. Ao que parece, eu ainda não entendi plenamente. Passei da página 100. E aí a gente vai conhecendo os dilemas da Cristina, que morava em Portugal, e conhece o Brasil, um país novo, de hábitos distintos também da corte. O que eles chamavam de corte. E, enfim, a gente vai conhecendo essa adaptação, a família, basicamente, de mulheres, as que ficam em casa, tomando conta de tudo, tocando a vida, enquanto os homens saem nessas expedições. E a importância dessas mulheres, a sobrevivência, ela só se dá realmente, porque essas mulheres ficam para a agricultura, para cuidar da casa, para tocar a vida, esperando o regresso dos homens que foram para essas expedições. Super interessante. Toda a controvérsia que a Cristina passa a sentir, porque ela esperava um Tiago, uma recepção, um sonho que ela havia construído na distância. E, de repente, é bem diferente. Realidade e sonho são bem distintos. Tô adorando. É uma questão de tempo para sentar e terminar de ler, apesar de estar abaixo da meta. Eu conto as páginas, não sei para quê. Mas é um termômetro. Eu não estou me importando com isso. Quando eu quero simplesmente ler e não importo o número de páginas, é sinal de que eu estou gostando muito da leitura. E é o que está acontecendo. O Projeto Clássicos, geralmente, é assim. E aqui eu tenho um mago. Claro, comecei a ler ao mesmo tempo, porque eu estava bem curiosa por ler essa biografia do Paulo Coelho, o nosso escritor mais bem-sucedido de toda a história, quase o mais bem-sucedido do mundo, é o Paulo Coelho. Ele que é vítima de críticas, normalmente, aqui no Brasil, das mais diversas, em relação à literatura que ele faz. Independente desse ponto, a história de vida e a história, a carreira de escritor do Paulo Coelho é memorável. É algo a ser, é um case. E é mais ou menos nesse sentido que eu estou lendo. Não que eu gosto, sim, eu leio o Paulo Coelho, já li vários livros, eu fiz o Caminho de Santiago de Compostela, tardiamente, comparado a ele, que fez na década de... Acho que foi no comecinho da década de 1990 que ele fez e reativou o Caminho de Santiago de Compostela, que é um caminho que existe desde a Idade Média e é muito flutuante. A gente vai encontrar peregrinos, boom de peregrinos em determinados momentos e queda disso em outras épocas. Nos períodos de guerra, por exemplo, é meio óbvio, né? As pessoas não conseguem peregrinar. Elas estão lutando e assim vai. E estava no momento de baixa, quando o Paulo Coelho foi, e quando ele escreveu o Diário de um Mago, eram 400 pessoas que estavam fazendo o Caminho por ano. Estava realmente no momento de baixa. Depois da publicação do Diário de um Mago, passou a ser 400 pessoas por dia fazendo o Caminho de Santiago de Compostela. É uma história muito interessante. E o primeiro capítulo, se não me engano, eu estou no primeiro capítulo ainda. Chego na página 70, é um livro bem parrudo, a história dele é muito rica. E nesse momento, o Fernando Moraes, que escreveu a biografia, começa dando um panorama de um dia, ou melhor, algumas semanas na vida de Paulo Coelho, durante o lançamento de um livro. Ele que já é um sucesso absoluto, eu acho que está por volta de 2006, 2007, alguma coisa assim. E ele vai contando a maratona insana de viagens pelo mundo para divulgar os livros, as filas imensas de autógrafos, as pessoas se acotovelando, 500 pessoas numa fila para receber autógrafo dos livros. E assim, por onde ele vai, seja Budapeste, Praga, Paris, foram esses alguns dos lugares que ele cita nesse começo de história. É incrível. Alemanha, as pessoas se aglomerando, fãs, muitos livros para serem autografados, e ele sempre dando uma atenção especial para essas pessoas, muito interessante. você conhecendo como é a agente dele, a agência dele, que cuida dele, porque ele é um fenômeno de proporções avassaladoras. É algo assim, incrível. Então, eu só queria dar esses primeiros, primeiros passos, primeiras informações aqui para vocês, depois eu trago. É interessante, eu não sei se vocês acham, eu estou achando interessantíssimo. Agora já virou o ponto onde voltou ao passado. Nesse primeiro capítulo mesmo, ele dá esse cenário de como é a vida de Paulo Coelho, mas como isso começou. Com o nascimento, ele foi tido como morto ao nascer, nate morto, mas ele não estava. Ele acabou, ele tinha aspirado fluido, o líquido amniótico com o mecônio e foi tido, foi dado como morto, mas de repente ele estava gemendo, ressuscitaram ali, fizeram as manobras e o bebezinho estava bem, teve que ir para uma incubadora, mas Paulo Coelho está vivão da Silva. É isso aí, bem interessante. Adorei, estou adorando, vou conhecer um pouco mais, ele tem um passado literário que ele não comenta muito, então tenho que depois colocar isso no papel, porque é muita gente que ele é primo em quinto grau, de escritores famosos e políticos também. Bem interessante, uma leitura instigante, está valendo muito a pena. Bom, hoje eu paro por aqui, vou ficar com os dois, com a muralha, essa visão romântica que se choca com a Serra do Mar e com os hábitos de um Brasil que está nascendo e a história do nosso maior escritor. Pelo menos em número de vendas, ele é algo incrível, eu sou admiradora, então vou falar desses dois livros mais para frente, mas só para dar o update para vocês. Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.